Vamos agora às informações da Agricultura Sustentável com Frederico Olive. Oferecimento de Risa Sementes. Olá Sérgio Braga, muito boa tarde. Hoje é quinta-feira, 16 de dezembro, o quadro Agricultura Sustentável de volta que é o programa Tempo e Dinheiro. E hoje nós vamos trazer mais uma entrevista que eu realizei lá no oeste da Bahia, nas áreas de produção da Risa Sementes. Nesse momento a Risa está finalizando as suas áreas de produção de soja sobre palhada de braquiária. E nesta edição nós vamos trazer uma entrevista que eu fiz com o Lucas Ribeiro, que também é consultor da Risa. O Lucas é um especialista em fertilidade de plantas e ele vai trazer para nós informações sobre os benefícios que o produtor de soja tem quando ele faz o plantio sobre essa camada de palha. E as imagens, mais uma vez, né Sérgio, são impressionantes. Dá uma olhada só a camada de palha que a braquiária deixa sobre o solo, protegendo o solo, trazendo mais vida às plantas, tá certo? Então essas são as informações de hoje. Amanhã nós voltamos com mais Agricultura Sustentável. Vamos em frente. Quais são os argumentos que você está levando em frente, né, em termos de conhecimento para outros agricultores que estão observando esse sistema aqui? Eles ficam um pouco impressionados. Como é que está sendo a reação de com quem você apresenta esse projeto que a Risa está promovendo? Fred, hoje eu acho que, além de todos os fatores, nós discutimos já o benefício do capim. No atual cenário que nós estamos vivendo, essa escassez de adubo, preços desorbitantes, encaixa perfeitamente o capim, entendeu? Então eu tenho um... aqui eu estou entrando com soja agora. Essa soja eu vou trabalhar com no máximo 50 kg de KCL, visto o que eu tenho no solo e visto o retorno que essa palhada vai me trazer. Então na hora que eu vou somando todos esses benefícios, umidade aqui é uma área de sequeira, sequeiro, tá? Então quando eu penso numa condição de estresse hídrico, onde eu tenho a palhada do capim e a soja, ela se comporta completamente diferente. Tá, você... dá para convencer o agricultor a deixar uma área livre para ter só capim durante uma safra só, para depois ele ter o rendimento lá na frente? É, nós temos algumas condições de áreas que já estão com excesso de soja sobre soja, soja sobre soja e a produção só vai decaindo. E só eu fazer às vezes uma pós-cultura não está sendo interessante. Tem casos sim, tem produtores que chegam na gente que passam a terra para a gente plantar, a gente fica dois anos entrando com o capim para devolver essa vida do solo nessas áreas e para tornar novamente sustentável. O que está acontecendo aqui nesse meio ambiente para promover essa produtividade? Bom, a primeira coisa mais importante aqui, umidade. A umidade que esse capim segura aqui é absurda. Se eu comparar com o solo onde eu não tenho essa palhada, eu vou ter no mínimo uma perda maior de 1 milímetro de água por dia. Ou seja, a cada 10 dias é 10 milímetros de água que eu deixo de perder, que eu estou aproveitando melhor aqui onde tem a palhada. Outra coisa, o capim, ele extrai muito pouco do solo. Pouquíssima comparada a um milho ou a soja, a extração dele é muito baixa. Porém, o sistema radicular dele explora o solo com mais de 4, 5 metros de profundidade. E essa palhada aqui, ela é rica principalmente em potássio. Praticamente 2% da matéria seca dessa palhada aqui é K2O. Então, eu tenho um retorno de potássio muito alto, eu tenho menor perda de umidade. Eu tenho um controle mais eficiente de erva daninha, porque essa palhada vai abafar o banco de ervas que tem aqui. A parte biológica do solo vai estar muito mais ativa. Um assunto que a gente já conversou em outras oportunidades é sobre essa questão da lignina. É um assunto que você domina. O que está acontecendo aqui? Como é que a gente comprova isso? A única maneira de a gente transformar uma palhada em matéria orgânica é tendo lignina. Quanto mais lignina nós tivermos, mais vai demorar para essa palhada decompor. Por exemplo, essa palhada aqui é a palhada desse ano. Essa palhada aqui é a palhada do ano anterior. Quando eu começo a ver o solo aqui, ele está literalmente escuro, ele está preto. Essa parte preta aqui é o que está virando matéria orgânica já. Quando eu comparo com uma palhada de soja ou uma palhada de milho, ela tem pouquíssima lignina. Ela decompõe muito rápido e não dá tempo de virar matéria orgânica. Então, a única maneira de eu conseguir aumentar matéria orgânica no solo é colocando culturas onde tem maior teor de lignina. ... ... E aí